No tempo da minha infância Na frente da minha casa Tinha um pé de cedrinho Onde todas as madrugadas Cantava um canarinho Pulando de galho em galho Tranquilo e bem bacinho Era quem me acordava Todo dia bem cedinho Um dia arnei o assaltão Ele sem saber de nada Veio alegre cantando Fazendo sua alvorada E caiu na armadilha Nunca mais viu sua amada Foi a derradeira vez Que cantou de madrugada Um dia eu também fui preso Fui conhecer a verdade Mandei soltar o canário Pra não sentir mais saudade Paguei tim-tim por tim-tim Tudo atrás de uma grade Ali eu vi o quanto é bom Tirar de alguém a liberdade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau